Olha aí galera, em Curitiba, a Academia Flipperama, o cara montou aqui numa garagem, olha, olha as jogatinas aqui dentro, só a máquina de arquitetura antiga, olha o que tome, um monte de máquina original, a galera fica jogando aqui dentro, olha aqui, tem uns olhos mais novos aí, o cara quer videogame, tv de tudo, tem também, olha as televisões aqui, aqui tem, as maquininhas, tem o gel, olha aí, olha o que to jogando aí, volta a nostalgia dos games antigos, olha aí,